Eu tenho dois temas para falar. A semana passada eu aproveitei esse período de Páscoa para fazer alguns exames e estou retornando, agora já recuperado, à tribuna do Senado no dia de hoje. E não poderia, senador Medeiros, deixar de, num primeiro momento, falar sobre aquilo que todos que usaram a tribuna no dia de hoje falaram, que é sobre a crise. Nós estamos, de fato, passando um momento de crise, de instabilidade política, social, econômica. É fato e é real. É só ver as manifestações nas ruas, quer seja do dia 13, quer seja do dia 18, e já falam agora em outra que vai sair, o dia 31. Há uma expectativa muito grande de todo o povo brasileiro, senador Medeiros, sobre a decisão que o PMDB vai tomar no dia de amanhã e vai tomar soberanamente, independente da torcida de cada um dos lados, em relação à posição que vai tomar. Eu, senador Medeiros, confesso que retornei ao Congresso ainda com o clima não da violência que eu vejo estampada nas ruas, onde pessoas são agredidas por ter uma ou outra posição. Não estou aqui fazendo um discurso apaixonado de um lado ou de outro, apenas me preocupa a violência que, não comigo, graças a Deus, estive fazendo palestra em diversos lugares e fui muito acariciado, muito bem tratado. E mesmo aqui no plenário, no dia do aniversário, o vossa excelência estava aqui. Mas me preocupa um pouco esta chama do ódio, que está sendo, de uma forma ou de outra, não está sendo, está se alastrando entre as pessoas. Senador Paim, me permita complementar o que o vossa excelência está dizendo, lhe permito fazer justiça à vossa excelência, é que se a classe política, os nossos formadores de opinião, os nossos líderes, se espelhassem um pouco na postura de vossa excelência, e olha que é um senador de oposição que está lhe falando aqui, com certeza o clima no país era outro. Esse clima de polarização parte mais de quem faz o debate político. Vossa excelência defende suas posições aqui com firmeza, mas de forma harmoniosa. Vossa excelência faz bem aquilo que Chegueva e Vara dizia, aí que endurecer, mas sem perder a ternura jamais. Não conheço um senador aqui ou alguém que diga que debateu com vossa excelência e foi desrespeitado. Não, essa é a postura que os homens públicos têm que ter e quando subir essa tribuna, saber que a fala que ele faz norteia, por vezes, o comportamento dos liderados. E às vezes pessoas que estão chegando nesse momento político e que não estavam acostumados com o debate político, quando vê alguém sendo secretário na tribuna, tende a ir para a violência, seja de um lado ou de outro. Mas vossa excelência não. Eu faço isso aqui porque é importante a gente dar a César o que é de César. Vossa excelência defende os seus posicionamentos. Às vezes, nem todas as vezes concordamos, mas não posso deixar de admitir. Vossa excelência é um dos parlamentares que eu tenho aprendido muito e aprendi a respeitar pela forma ordeira, aquela forma que veio dos grandes, de Martin Luther King, de Gandhi, de Mandela, de pessoas que fizeram, que enfrentaram verdadeiras guerras, verdadeiras batalhas, mas não ficaram pequenos, não se apequenaram. Era isso que eu tinha a falar, senador. Muito obrigado, senador Medeiro, pelas suas palavras, eu diria, eu não vou dizer de elogio, mas de carinho com esse senador, é o mesmo carinho que eu tenho com vossa excelência. E dizer, senador, que de fato eu me preocupei muito. Hoje as redes sociais são poderosas. Eu, nesse período de Páscoa, eu postei, sim, por exemplo, no dia de ontem, quatro quadrinhos. Um deles era um jovem ajudando uma senhora a atravessar a rua. O outro era um menino entregando uma carteira para o senhor que a tinha derrubado no chão, e ele a entregou. O outro era um sorriso de uma jovem dando bom dia, boa tarde, para pessoas que passavam próximo a ela. E o outro, que aparece de costa, era um menino pobre, e que alguém que de costa pegava na mão dele e foi caminhando com ele pelos campos. Era Jesus. Ou seja, simbolicamente, eu quis dizer que é o momento de darmos as mãos para atravessarmos esse momento tão difícil da conjuntura nacional. Eu não gostaria que o discurso continuasse entre nós e eles. Quem bate mais, quem agride mais, quem ofende mais. Até porque, meu querido presidente Medeiros, eu acompanhei essa história das listas e vi, um certo dia, saiu uma lista de 200 pessoas. E dizem que é 318. Ontem saiu uma lista de 700. Dizem que desde a Constituinte. Eu estou aqui desde a Constituinte. E nunca tinha visto falar nessas listas, a não ser nesse período mais recente, que vejo falar das listas. Mas não sou daqueles, senador Medeiros, na linha que V. Exª falou, nós não estamos, nem eu, V. Exª, estamos em lista. Mas agora eu não sou daqueles que dizem que quem está naquela lista, todo mundo é culpado. Senador Lidberg Farias. E por que eu estou dizendo isso? Como eu não digo isso, que já falo que é mil, né? Que é 700 mais 300 e pouco, e não só 200. Eu não sou daqueles que vêm aqui dizer que quem está na lista é culpado, porque isso é um pré-julgamento, que eu não quero que faça com ninguém. Porque eu tive um debate no Rio Grande do Sul e eu dizia para o repórter que me entrevistou, eu disse para ele, você acha justo que eu tenha ouvido falar que saíam em algum lugar que você é corrupto? E de hoje em diante eu vou achar fazer corrupto? Dele, claro que não, né, pai? Digo, é isso que não pode. As pessoas não podem fazer pré-julgamento de forma antecipada porque viu falar ou porque saiu numa rede social ou num blog, enfim, ou num jornal. E no fim fizemos um debate, sim, a partir dali, num alto nível e que eu gostei de muito. Então, o momento, para mim, respeitando as posições, não é de ódio, não é de violência, não é de condenar por antecipação, é de bom senso, olhando a situação que o país atravessa nesse momento onde, para o nosso país, a melhor forma é o diálogo. Senador Lidberg, se o V. Exª quer fazer uma parte, eu, sabe que o V. Exª, que eu tenho muito respeito para o V. Exª, uma parte seu sempre é uma alegria para esse senador. Eu vim do gabinete porque eu sei, senador Paulo Paim, da sua liderança, da sua defesa de princípios caros aos trabalhadores brasileiros. Porque, veja bem, o que está em curso aqui é um golpe. Fizemos um debate aqui, hoje, eles não conseguem, os senadores que defendem o impeachment, não conseguem argumentar argumentar em cima de base jurídica. Não, é um critério político. É critério político e jurídico. Eles não conseguem. Porque eles, na verdade, estão fazendo esse pedido do impeachment em cima da abertura de crédito suplementar pela presidência da República. Olha, eu falei aqui na tribuna, Geraldo Alckmin abriu em 2015 31 créditos suplementares, 31 decretos e créditos suplementares. Aí querem afastar a presidência por seis créditos, seis decretos de créditos suplementares. Agora, eu chamo a atenção para uma coisa maior, senador Paulo Paim. Primeiro, é o seguinte, por que um sujeito como esse, Eduardo Cunha, está tão empenhado na construção desse golpe? Primeiro, é preciso se diga, ele começou por vingança, ele instalou no momento em que os deputados do PT disseram que ia votar contra ele no Conselho de Ética. E de lá para cá, eu vejo um descompasso com as ruas. Eduardo Cunha sempre foi o maior aliado do vice-presidente Michel Temer. Na história dele, eles sempre caminharam juntos. Então, eu vejo uma parte das ruas dizendo mais investigação, mais investigação, mas vejo o movimento aqui no Congresso Nacional de um bocado de gente querendo afastar a presidenta Dilma para tentar estabelecer um acordão, para tentar segurar, inclusive, o aprofundamento das investigações da Lava Jato. eu vejo claramente um acordão de cúpula sendo construído. Agora, o que me preocupa é que esse acordão tem um programa, o tal Ponte para o Futuro, que foi lançado há três meses atrás pelo vice-presidente Michel Temer. Eu queria comentar na tribuna como foi lançado. E é um programa, senador Paulo Paim, que eu quero resumir aqui, eu fiz um discurso sobre isso hoje, que toca o seguinte. Primeiro, de forma clara, eles não escondem o que querem. A política de valorização do salário mínimo, eles querem acabar com a política de valorização do salário mínimo. Eles são contra qualquer indexação a salários e benefícios previdenciários. Ponto dois, hoje você tem a base, o piso na Previdência é um salário mínimo. 70% dos trabalhadores recebem um salário mínimo. Eles querem acabar com essa vinculação. Isso é uma maldade profunda e um erro, quando a gente olha para o que foi o governo do presidente Lula, foi centralmente política de valorização do salário mínimo e essa vinculação com a Previdência que ajudaram a criar esse grande mercado de consumo de massas aqui no país. Era como o presidente Lula dizia, colocar dinheiro na mão de pobre, porque aquece a economia. Mas eles vão além. Eles falam também, novamente, em colocar o negociado na frente do legislado. Isso é rasgar a CLT. Aí tem mais, privatizações indiscriminadas, falam do pré-sal. Então, é um conjunto de propostas que eu quero chamar a atenção dos trabalhadores brasileiros. Esse golpe que está em curso é mais. É mais do que simplesmente afastar uma presidenta da República eleita democraticamente, sem uma acusação dirigida contra ela. O que eles querem, na verdade, é restaurar o neoliberalismo, implantar no país uma política que vai, sim, senador Paulo Paim, retirar direito dos trabalhadores, aprofundar a privatização. É isso que está em jogo. Então, eu acho muito importante que, Vossa Excelência, pelo peso que tem, chame os trabalhadores brasileiros a essa reflexão. O que é que está por trás de toda essa movimentação golpista aqui no Brasil? Senador Lisberg, logo que essa carta Ponte Pago Futuro saiu, há três, quatro meses atrás, eu fui à tribuna, e falei exatamente desses pontos. Me lembro que, na época, todos me disseram que não seria para valer, mas como meio que para sinalizar para o mercado. Eu espero que seja isso. Eu espero, e vamos torcer muito para que seja isso, mas, assim mesmo, eu que visitei os 27 estados, nos 27 estados, nós debatemos a carta chamada Ponte Pago Futuro. e foi unanimidade nos estados, naquele período dos últimos quatro meses, e por mês eu viajava a dois estados, e que ali saiu o repúdio à carta para chamada Ponte Pago Futuro. E, principalmente, esses quatro pontos, me lembro do negociado sobre o legislado, que nós conseguimos derrubar, já tinha encaminhado aqui numa medida provisória, nós derrubamos esse ano, como derrubamos lá atrás. Derrubamos também essa ideia absurda de não permitir que o salário mínimo receba sequer a inflação, mas o PIB, e isso é o salário mínimo do aposentado. O salário mínimo de quem está na ativa também não receberia, mas receberia pelo menos a inflação, já o aposentado não fica com indexador nenhum. É mais grave ainda. E ainda a dita reforma da Previdência, tão falada e cantada por esse setor, do qual nós não aceitamos hipótese nenhuma. E ainda a desvinculação dos recursos da saúde, como está ali colocado. Eu, pelo menos, percebi que não teve um Estado que a votação não foi unânime. A Assembleia é lotada. Foi sempre no plenário da Assembleia Legislativa de cada Estado. De Minas a São Paulo, a Rondônia ao Acre, enfim, ao Rio Grande do Sul também, e Santa Catarina. Não deixamos um Estado para trás, o último foi aqui em Goiás. Mas, senador, além dessa minha reflexão que estou fazendo aqui, eu confesso que na semana que fiquei no Rio Grande do Sul, fiz meus exames, mas viajei também. E fiz palestras, eu dialoguei com o número do setor e da sociedade. E o que eu ouvi muito lá, se não seria o ideal, nesse momento, senador Medeiros, para a reflexão também de ambos, de nós pensarmos no que eles chamam numa Assembleia exclusiva e temática. Temática. Por que temática? Para discutir o único item que seria debater a reforma política, eleitoral e partidária. Esse debate de uma Assembleia exclusiva seria com a participação dos eleitos pela sociedade, mas que não fossem parlamentares, e depois de concluído o trabalho desses constituintes, nós partiríamos então para a devida publicação e esses parlamentares também não poderiam concorrer. E a partir dali, sem querer diminuir o mandato de ninguém, mediante uma grande conciliação, nós partiríamos, quem sabe até em 2018, para eleições gerais em todos os níveis. eu achei a proposta que veio de baixo para cima uma proposta que se sustenta no debate público. Não seria esse Parlamento que faria, porque há, de fato, da população um descontentamento com o Executivo e com o Parlamento, eu diria, com grande parte do Judiciário também. Isso é fato e é real. E essa Assembleia exclusiva para fazer a reforma política eleitoral e partidária, nós iríamos disputar de novo sobre um outro marco legal para eleger tanto o Legislativo como o Executivo. Eu achei a proposta interessante, não foi articulada com ninguém para não ficar aquela marca de centro, de esquerda ou de direita, mas de homens e mulheres que estão preocupados com a situação que o Brasil chegou hoje. Eu participei já de dois debates nesse sentido e sinto que é uma proposta que poderá ir pegando corpo na sociedade brasileira desde que, repito, não seja esse Congresso que faça essa discussão de um novo marco para o processo eleitoral, político e partidário e, mediante um grande entendimento nacional, marcaríamos eleições em todos os níveis para o momento adequado. Senador, independente disso, eu quero fazer dois registros rápidos aqui. Senador, só antes. Pois não, você nem senta num ponto que eu considero fundamental, porque tentaram desde o começo toda essa discussão tentar dizer o problema aqui é o PT. A narrativa que tentavam construir era essa narrativa. Hoje fica difícil para esses setores com os nomes de praticamente todos os partidos que aparecem e nós não discutimos o sistema político brasileiro e Vossa Excelência entra nesse debate muito bem. O fim do financiamento empresarial, as consequências, porque a pergunta que se fazia antes é será que essas empreiteiras só agiram dessa forma na Petrobras e nos governos estaduais como agiram? Porque agora até nos municipais o que eu cobrava aqui é coerência. No caso da delação premiada do senador Delcídio era interessante porque a oposição quis adendar aquele pedido ao pedido do impeachment como se fosse verdade sem investigar. Você tem que investigar. Aí quando sai o nome deles da oposição aí não é como se a delação valesse só a parte que ataca o governo. Quando é em cima dos nomes deles eu disse olha vocês tem que fazer um discurso de coerência porque delação não significa de fato fato verdadeiro. Todo mundo tem que ser investigado. Depois da investigação sim. Então eu acho que vossa excelência entra num ponto aqui porque tem gente querendo se proteger nessa narrativa que o problema é o PT. Vamos tirar a Dilma. Por isso que eu falo e chamo a atenção da minha preocupação aqui o desejo oposto das ruas. As ruas querem mais investigação e eu vejo aqui que infelizmente alguns estão indo defender o impeachment porque querem menos investigação. Estão achando que entregando a cabeça da Dilma vão resolver todos os problemas. Eu acho que não. O povo brasileiro quer uma transformação mais profunda e uma reforma mais profunda do sistema político brasileiro. Muito obrigado vossa excelência pela parte. Que é transparência absoluta. E essa transformação profunda no sistema político eleitoral e partidário é que vai dar de fato muito mais segurança para a população que as próximas eleições serão mediante esse novo marco e um marco que será elaborado pelos constituintes que não são parlamentares. Eu não uso o termo constituinte porque eu acho que eu uso o termo assembleia exclusiva porque se não o constituinte dá para pensar que vão discutir tudo. Não. Ninguém quer discutir tudo no momento como esse de plena vigência da Constituição cidadã é assembleia temática para discutir política eleitoral partidária e sobre esse novo marco é que nós vamos então eleger deputados senadores prefeitos vereadores e o presidente da república ou a presidenta no momento claro pelo meu ponto de vista em que sem ferir a democracia esteja preparado para isso. Eles poderiam ser eleitos esse ano poderiam trabalhar até o ano que vem e em seguida vamos por uma nova eleição diferenciada bem diferente dessa que está aí mas fica para reflexão senhor presidente permita o presidente que eu registre aqui que eu tive na Serra Gaúcha palestrando no seminário do setor econômico do imobiliário a convite do Citracon sindicato dos trabalhadores da indústria da construção imobiliária de Bento Gonçalves e região e ali estavam representantes de todo o país o evento o evento com a presença de centenas de sindicalistas e representantes desse setor aconteceu ali na Serra Gaúcha senhor presidente ali foi discutida a reforma da previdência a democracia a questão do negociado sobre o legislado a questão do trabalho escravo que vossa excelência conhece muito bem dialogamos muito nesse caminho a NR12 a terceirização a diversidade fazendo a diferença e por fim eu recebi ali senhor presidente uma carta com 21 reivindicações oriundas do encontro de mulheres a nível nacional da construção do imobiliário que estavam lá representadas o documento me foi entregue pela senhora líder Lindalma Furtado de Melo que representava ali o Citracon de Londrina do Paraná entre as reivindicações da carta cito questões como a igualdade de salário entre homens e mulheres que eu defendo tanto aqui sou relator de um projeto que espero eu seja votado rapidamente ao final da carta foi elaborado a carta a final dessa discussão onde eu recebi a carta fui para uma plenária onde foi elaborada a carta de Bento Gonçalves que numera 13 itens que tem causado preocupação aos trabalhadores quero aqui citar a questão por exemplo da sede moral e sexual no local de trabalho quero também registrar que após as palestras e perguntas que se estendeu por todo o dia tive a satisfação de interagir com líderes num jantar onde tive a alegria de ver tocar lá uma canção que gosto muito tocando em frente do canconego Almir Sater em que um dos versos diz ando devagar porque já tive pressa e leva esse sorriso porque já chorei demais hoje me sinto forte mas feliz quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei nada sei como aquela outra canção do Gonzaguinha que diz nós somos todos eterno aprendiz senhor presidente além desse documento eu quero também deixar com vossa excelência um outro documento que fala sobre o dia da água não existe com certeza nada tão imprescindível quanto a água ela está ligada a existência da vida ela que permite e determina a possibilidade de vida em qualquer parte do planeta aqui aqui estamos nós seres humanos juntamente com cerca de outro 9 milhões de espécies de seres vivas a bordo dessa incrível nave espacial chamada terra cuja superfície tem cerca de dois terços de sua área coberta por água é uma dádiva um milagre pelo qual devíamos estar gratos e que deveríamos valorizar o Brasil principalmente mas toda essa abundância de água é relativa visto que apenas 0,007% da água do planeta do planeta água estão disponíveis para o consumo humano já que 97,5% são de água salgada e outros 2,493% embora de água doce estão em geleiras ou em regiões subterrâneas de difícil acesso e exploração trabalhosa resta nos nós do Brasil agradecer pela quantidade de água que nós temos aqui no nosso país dentro desse contexto com certeza o Brasil é privilegiado pois possui uma das maiores reservas hídricas do mundo concentrando aproximadamente 12% da água doce superficial disponível no planeta contudo a distribuição da água em nosso continente em nossa continental nação não é das mais equânimes sobretudo quando comparamos a quantidade de pessoas que habitam cada região e a respectiva disponibilidade da água assim é assim que a região norte onde estão apenas 7% da população brasileira concentra 68% da água do país enquanto que a nordeste com 29% da população tem 3% de água e o sudeste com 43% da população 6% infelizmente senhor presidente ao longo dos séculos a água sempre foi vista como um recurso natural inesgotável barato cuja oferta era fácil e mudante tal concepção ingênua e irresponsável provocou uma sistemática de maus usos hábito de consumo predadores e de práticas diletérias ao mesmo atacando o ambiente e a sustentabilidade poluímos os rios degradamos a nascente exalguimos reservas subterrâneas e de superfície enfim gastamos descontroladamente sem pensar no futuro um bem tão precioso como é a água os desafios que temos pela frente seja em âmbito mundial seja em nosso próprio território são enormes alguns chegam a ser assustadores há dois anos a organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e Cultura Unesco fez a previsão que em 2025 cerca de dois terços da população mundial será afetada de alguma forma pela falta de água potável é por isso que não basta garantir o fornecimento regular da água é preciso sobretudo garantir sua potabilidade senhor presidente nosso país é um dos grandes produtores exportadores de alimentos do planeta mas é também um dos grandes consumidores de agrotóxicos perigosos para o ecossistema aquático e para o meio ambiente em geral isso nos assusta outra questão grave no Brasil é a ausência de um tratamento adequado do lixo e mais do que isso descaso com que muitas pessoas descartam o lixo doméstico ou industrial são milhares de toneladas de áreas de lixo sem tratamento adequado especialmente garrafas de plástico e outros materiais não degradáveis que contribuem para represar as águas e provocar trágicos alagamentos como já disse a água é elemento vital indispensável para a existência e manutenção da vida senhor presidente mas também pode ser meio de transmissão de doença fator de tragédias causas de morte quantos brasileiros têm morrido todos os anos na estação das chuvas no sul no sudeste ou no nordeste a principal causa dessas tragédias é a ocupação intensa das áreas reconhecidas como de risco sem que as autoridades municipais tomem as devidas providências que são sua atribuição por outro lado senhor presidente também há uma responsabilidade de muitos brasileiros que por falta de educação ambiental e urbanidade por falta de consciência do bem coletivo despejam detritos em qualquer lugar comprometendo a já pouca estrutura descoamento de águas pluviais assolando senhor presidente os custos de água e estreitando as calhas dos rios devemos nos conscientizar sobre os cuidados que devem ser tomados e reforçar nosso compromisso no sentido de preservar esse recurso fundamental para a vida a água a esse respeito a declaração universal dos direitos da água em seu artigo segundo define esse recurso como essencial à vida de todo ser vegetal animal ou humano o mesmo documento em seu artigo quinto lembra a água não é somente uma herança de nossos predecessores ela é sobretudo o empréstimo aos nossos sucessores sua proteção constitui uma necessidade vital assim como obrigação moral do homem para as gerações presentes e futuras garantir de oferta regular a garantia de oferta regular de água para todos tem sido uma preocupação constante ao longo de toda a minha vida política sempre no mês de março eu acabo vindo à tribuna e falar da importância da água da defesa da água e do cuidado com a água acredito que nós todos temos como bem dispõe a declaração mundial dos direitos da água o compromisso de lutar para ampliar a oferta de água potável a todos os cidadãos desde agora até as futuras gerações reafirmo e aqui eu termino o senador Capir meu compromisso de lutar sim sempre pela democracia de lutar sempre pela preservação desses recursos da água de lutar sempre pelo meio ambiente de lugar lutar sempre pelas florestas de lutar sempre pelas causas que sempre defendi de negros brancos índios do meio ambiente dos idosos das mulheres das pessoas com deficiência enfim os interesses de todo o povo brasileiro justifica aqui a minha convicção de que sabendo utilizar a água com sabedoria nós estamos ajudando a todos os brasileiros e brasileiras e também em todo o ecossistema é isso obrigado senhor presidente peço a vocês que se considerem na íntegra já que eu abreviei aqui os pronunciamentos